Os alunos do quarto ano estão estudando a formação do povo paulistano por meio de uma sequência didática, nossa história, onde tudo começou. Esses alunos tiveram oportunidade de desenvolver muitas atividades em sala de aula, momentos de reflexão, e iniciaram esse tema trabalhando com a origem de seus sobrenomes, as histórias familiares. Eles tiveram oportunidade de conhecer o Museu da Imigração, onde checaram as informações já obtidas e também fizeram muitas descobertas. Agora será o momento de montar o próprio museu, o Museu da Classe, trazendo um pouco da história de seus familiares, de toda a pesquisa que fizeram, a partir da origem dos seus sobrenomes e a origem da própria família. Legenda Adriana Zanotto